Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, hoje saiu tipo uma tier list lá do pessoal da TNT Sports colocando o Atlético como zebra na Copa do Brasil. Caso o Atlético seja campeão, obviamente. E eu vi isso incomodando alguns torcedores. Eu acho que isso tá longe de ser ruim pro Atlético. Eu acho que isso tá longe de ser um ponto que o torcedor do Atlético tem que ficar incomodado. Zebra ou não, o Atlético pode usufruir muito bem dessa narrativa. Usufruir mentalmente, usufruir psicologicamente e usufruir dentro de campo. E eu acho que o primeiro ponto pra gente trazer no vídeo é o Atlético nas temporadas que conseguiu ser bem sucedido, conseguiu disputar títulos, ele nunca foi colocado como favorito. Ele nunca foi colocado como o time no início da competição que chegaria longe ou brigaria pelos títulos. Não foi assim na Sul-Americana de 18, talvez na Sul-Americana de 21, mas na Copa do Brasil de 21 também não, na Copa do Brasil de 19 também não, na Libertadores de 22 também não. E se você for mais pra trás, brasileiro de 2004, brasileiro de 2001, é comum você encontrar relatos que o Atlético foi se estabelecendo ao longo da competição e foi provando sua força ao longo da competição. O que falar então da Libertadores de 2005? Então é de praxe não botarem o Atlético nessa posição de o Atlético é um favorito, o Atlético pode chegar. Então isso não é algo que vai atrapalhar o clube. Isso não é algo que estão diminuindo o clube. É basicamente a rotina que fazem com o Atlético. E o grande ponto, que eu acho que todo mundo concorda também, é o seguinte, o Atlético, ele não chega como favorito realmente. O Atlético, ele chega nessas competições como franco-atirador. E o Atlético, ele só chega como franco-atirador pelos tantos e tantos e tantos e tantos erros que aconteceram na temporada. A gente volta a dizer algo que a gente já falou tantas e tantas vezes. O maior inimigo do Atlético durante a temporada é o próprio Atlético. O maior inimigo do Atlético durante 2024 foram os erros principalmente da diretoria. Então, não é um erro de análise. É uma constatação óbvia. Mas a gente vai repercutir como isso pode soar positivamente para o Atlético. Beleza, rapaziada? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Vou trazer aqui a barra da nossa querida KTO. Sexta noite é o famoso dia de Série B, né? Hoje tem América, Mineiro e Botafogo de São Paulo. Não Independência, jogo bem possível de vitória do América, né? Então, está aí o código 3 pontos. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Só fazer o cadastro, vai aparecer ali cupom e você ganha o bônus. Ah, já coloquei o bônus, mas não apareceu. Vai lá no chat. Eles podem te ajudar mais do que eu. Mas se você não conseguir resolver no chat, só me chamar. E o primeiro ponto que eu quero trazer em relação a esse título de zebra do Atlético na Copa do Brasil é em relação a o fato do Atlético psicologicamente poder se motivar com isso. É um ponto que eu acho que dentro do futebol e dentro do futebol brasileiro é extremamente motivador. Pô, eles não acreditam em vocês. É, pô, despreza a gente. Não bota a gente numa posição que pode chegar longe. Que o elenco do Atlético se motive com isso. Que o Varini consiga usar essa narrativa ao nosso favor. E que até sirva, de alguma forma, pro adversário que a gente for enfrentar seja Galo, seja Flamengo, seja Bahia, seja Corinthians não olhar pra gente de uma maneira de puta, tá vindo um favorito. Tá vindo um time que é chato, tá vindo um time que compete mas tá vindo um time que todos podem ganhar. Isso vai criar ali uma espécie de relaxamento. Porque se você botar, ah, vem o Atlético esses caras vão transformar o jogo contra o Atlético numa final. Jogo de Copa, ele já é importante por si só. Mas vindo nessa perspectiva de zebra eu acho que a posição do outro time em relação ao Atlético muda completamente. Como, por exemplo, a gente vê sei lá, na Liga dos Campeões da Europa. O comportamento do PSG contra o Barcelona foi um, enquanto o Borussia Dortmund foi outro, completamente diferente. Porque é quase incondicional ali do jogador, é impensado ali do jogador. Mas dependendo do hype do jogo o jogador lida de forma completamente diferente. Então eu acho que, por exemplo, sei lá sorteio, a gente pegou o Bahia. O Bahia não que tem uma rivalidade mas a gente pegou o Galo. Cara, o Galo não vai lidar do jogo com o Atlético como lidaria contra o Flamengo. Como lidaria contra outros times. Isso é ótimo pra gente. Essa posição de francotirador é ótimo. E até pensando em tirar um pouco de pressão do time do Atlético. O time do Atlético ele vai pra um jogo como esse se ele se classificar maravilhoso se ele não se classificar óbvio que o torcedor vai ficar incomodado óbvio que o torcedor ele vai ficar ali porra eliminado caralho e tal. Acho que vai ser mais uma decepção no ano do centenário mas eu acho que a partir de agora na Copa do Brasil é francotirador. A partir de agora na Copa do Brasil o que vier é lucro e o que não vier também faz parte do jogo. Mas se vier vai ser um grande mérito. Então acho que isso tira um pouquinho de peso deixa os jogadores mais leves. A gente sabe como esse Atlético mentalmente quando ele joga leve ele joga muito melhor. A gente tá vendo por exemplo a diferença do Atlético jogando em casa pro Atlético jogando fora de casa. Você tem um Atlético muito dando respostas muito melhores fora de casa do que em casa. Exatamente por essa pressão. E pra terminar no lado esportivo eu acho que o fato de olharem pro Atlético como uma zebra faz com que o Atlético em alguns cenários tenha o seu jogo favorito dentro e fora de casa. Como contra a Bahia como contra Galo Flamengo São Paulo inclusive o detalhe é que são os principais adversários que é basicamente esses adversários terem a bola e a gente contra-atacar. E contra-atacar não significa um jogo direto um jogo que o Atlético vai ser inofensivo um jogo que o Atlético não vai ter suas armas muito pelo contrário. Jogos que o Atlético vai poder botar em prática sua principal armadilha. Canob muito espetado de um lado com o Ed muito espetado do outro e bola neles pro jogo acontecer. Atlético fechadinho se defendendo eu acho que hoje é o principal método pro Atlético conseguir brigar por coisas grandes. Então imagina armar essa armadilha contra o São Paulo 1, 2, 3 toques está lá na cara do gol do Rafael armar essa armadilha contra o Bahia 1, 2, 3 toques está na cara do Marcos Felipe. E acho que essa perspectiva de somos favoritos contra o Atlético potencializa esse jogo. Então o Atlético historicamente é underdog e acho que o Atlético sabe competir como underdog porque quando você bota um Flamengo nessa posição talvez o Flamengo se vulnerabilize mais porque o Flamengo sei lá Palmeiras na mesma situação eles competiram de outras formas mas quando você bota esse time pra ser o reativo quando você bota esse time pra ser o vertical quando você bota esse time na narrativa de sei lá o que o Atlético o Atlético cresce o Atlético cresce e não que o Atlético não deva saber jogar com bola principalmente na Arena da Baixada o Atlético precisa ter bons comportamentos com bola porque no final das contas é um cenário que a gente vai precisar em algum momento o Atlético vai precisar ser protagonista em algum momento o Atlético vai precisar controlar o jogo em algum momento por exemplo trazer uma perspectiva pra vocês o Botafogo da temporada passada que foi um time que perdeu um título de maneira bizarra ele representa isso um time muito forte em transição quando precisou jogar um jogo mais posicional quando precisou jogar um jogo de mais controle não soube jogar não soube jogar então assim isso fez os caras perderam o título quase que ganho então você precisa ter essa possibilidade de adaptação o próprio Varini falou isso na pergunta do Vicenzo no último jogo o modelo a ideia ela tá ali a gente vai se adaptar a partir da ideia por isso que até as transições do Atlético mudaram eu acho que hoje se você for falar da principal ideia do Atlético é se conectar pode ser se conectar com posses mais longas com posses mais curtas com transição com jogo mais cadenciado mas é se conectar e acho que dentro de um cenário vem dando certo valeu pessoal tamo junto a nós deixa like espero que tenham gostado do vídeo e vambora valeu 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 valeu